Episódio passado, conseguimos conquistar o primeiro título já na nova temporada, uma final de Supercopa da Alemanha vencendo nada mais, nada menos que o Bayern de Munique. Depois dali, simplesmente apareceu uma proposta do Manchester City para levar o Luquinhas. E aí que ele ficou muito indeciso, será que eu vou para o City? Será que eu jogo mais uma temporada no Leverkusen? Bom, convenhamos, é uma oportunidade que não dá para perder. Assim, Lucas seguiu seu rumo para o Manchester City em busca de uma nova aventura. Depois de jogar só seis meses no Leverkusen e já fazer ali o seu nome, já fazer grandes partidas, o Guardiola queria contar com o LC8. E aqui estamos, o filósofo já está no City, rapaziada, mas olha o problema que eu tive. O vídeo que era para vocês assistirem hoje, era a gente chegando no City, tá? Tendo aquela ceninha de apresentação, jogando os primeiros jogos, porém eu já joguei quatro jogos. E por que isso? Porque, cara, eu gravei o vídeo, tá? Eu falando com vocês. E depois que eu terminei de gravar o vídeo, eu fui ver, eu não tinha botado para gravar a gameplay, mano. Você acredita, velho? Eu só gravei a facecam. Então, infelizmente, a gente não tem o vídeo desse momento, ele chegando e jogando os seus primeiros jogos. Mas isso aconteceu. Vocês escolheram, vocês decidiram o rumo do Luquinhas. Então, estamos aqui no City, como vocês estão vendo ali, a gente jogou quatro jogos, tivemos quatro gols marcados e uma assistência. Um início sensacional no City, que promete muito, tá? Promete muito, porque o Guardiola está bancando o LC8. Ele quer que o LC8 seja titular. E olha só, a gente roubou simplesmente a vaga do De Bruyne. O De Bruyne foi para meio campo de ligação e o Lucas virou o meio campo ofensivo titular do City. E outra coisa, nossa moral está tão alta que a gente já conseguiu o nosso número. Então, o LC8 está muito on no City. E os nossos primeiros jogos aqui foram da seguinte maneira. Na estreia, a gente empatou contra o Brighton, tá? Um a um com um gol de Lucas de falta na estreia, mano. Cara, esse momento foi maravilhoso. Pena que não tenho vídeo para mostrar para vocês. E aí, depois, a gente enfrentou o Lens. Foi a nossa estreia na Champions League. Lembrando que a gente só jogou a UEFA Europa League pelo Leverkusen contra o Milan. A gente perdeu, foi difícil aqueles jogos e não deu certo. Mas, enfim, estreamos a Champions League com a vitória. Depois, jogamos contra o Leicester pela terceira rodada. Empatamos. Depois, pegamos o Everton aqui pela quarta rodada e vencemos por um a zero. O time não está muito bem na Premier League ainda, mas a gente vai tentar melhorar. Agora, a gente vai ter a nossa estreia com vocês. Vamos pegar o Aston Villa, que está na 15ª posição. Esse episódio vai ser especialmente mais curto, porque eu estou gravando no mesmo dia que vocês vão assistir. Como eu perdi o arquivo de gameplay, mano, eu fui ver só quase agora. Aí eu falei, mano, eu vou deixar ele sem vídeo. Então, a gente vai fazer um vídeo menor hoje, só para vocês terem o vídeo, para vocês saberem o que aconteceu com o Luquinhas, o Manchester City. E amanhã a gente tem um vídeo aí de duração normal, beleza? Posso contar com vocês aí, likezinho, inscrição no canal. E também queria agradecer a todo mundo que participou da live. Mano, essa temporada aqui vai prometer, tá? Mano, vocês vão ver que esse City joga muito. O time está assim, o Lucas está até um pouco cansado. Vamos pegar, então, o Aston Villa na nossa estreia com vocês. E vamos lá, estádio do City lotadinho, bonitaço, mano. Uma honra estar jogando no City, cara. Mano, como eu fiquei triste que eu perdi o arquivo aí do vídeo de estreia. Mas tudo bem, faz parte, essas coisas acontecem. Não tem jeito. E como o jogo salva automático, não deu nem para eu voltar e jogar de novo, tá ligado? Calma aí, o Luquinha já está segurando aqui. Bem marcado, vamos tocando. Vamos soltando a bola, o City toca bem a bola demais. Procurou o Foden. O Foden tentou a individual. Vamos brigar com o Douglas Luiz? Tira o Douglas Luiz. Olha o De Bruyne. Ai, caramba, estava muito apertado ali. Tocando a bola. Até a gente achar um espaço nessa defesa aqui que está trancadinha, mano. De Bruyne. Foden. Aí, boa jogada. Já passou o Lucas. Tenta entrar na área, foi derrubado. Que isso, mano. O Haaland recuperou, perdeu a bola. Mano, meu controle chegou a tremer com a chegada do zagueirão deles em cima, cara. Eu achei pênalti ali. Ó, mas o City está em cima, hein. Vai, o Haaland. O Haaland não marcou gol nessa temporada ainda. A gente tem que ajudar ele a fazer gol. O time vai tocando bem a bola demais. Que bolão. Pode fazer o cruzamento. Ele segura procurando o Haaland. Olha o Haaland para fora. Vocês veem que o time toca bem a bola demais, né, mano. Calma. Isso. Qualidade. É muita técnica. Vambora, vambora. Só foi eu falar, né. Passei errado. Recuperar uma bola. City está afim de jogo. Vai passar o Haaland. Bola para ele. Era na frente, né. De novo. Olha o Haaland. Vai brigar lá com o zagueiro Pau Torres. E Haaland não conseguiu assumir a frente, né. O Carlos Miguel salvou. De novo o time vai tocando. Vai tentando entrar na área do Aston Villa. Está difícil. A gente vai para cima. Pedalou. Traz para a esquerda na hora do chute. Bem travado. Roderick toca. Quase perdeu a bola. A abertura é boa. Tem o Foden lá na ponta de novo. O que o Foden vai fazer? Faz o cruzamento. Olha o Haaland. Pegou o goleiro. Inacreditável. Saiu ali de um jeito perigoso. Que isso. Que coragem do time. E é falta para o City. O City tenta jogando muita bola. Mas não conseguiu marcar o primeiro gol ainda. E o Aston Villa só fechadinho. Correndo atrás. Boa jogada. Toca no Lucas. Opa. Tentei driblar. Não deu. Foi bem o zagueirão. Mas já perdeu a bola. Rola o toque aqui. Voltou na frente. Vai chegar. Mais uma bola esticada. Ah. Isso foi um passo para a gente. A gente recupera. Não. Douglas Luiz fica com ela. 0x0. Primeiro tempo. O City em cima o tempo todo. Mas a gente não conseguiu fazer gol. Olha a posse de bola. 74% contra 26%. Rodri. Olha o Rodri. Boa bola. A gente vai tabelando aqui. Vem atrás. Isso. Chama o De Bruyne. Vem tabela. Boa. É o Foden. Toca no Lucas. Ele leva para a esquerda. Bateu firme. Carlos Miguel de novo, mano. De novo. Outra boa jogada trabalhada pelo City. Cara, é muita qualidade. De Bruyne, Foden, Lucas. Olha lá. A gente leva para a esquerda. Solta o pé. Ele pegou. Que é escanteio. O Haaland foi lá para a pontinha. Será que vai jogar curto? Vem bola na área. Vem bola na área. Saiu bem o goleiro. Hoje de novo jogado. Olha o Haaland. Haaland. Haaland bateu. Fraco. Vai empilhando. Chance perdida o City. O Arjola deve estar foçando aquela careca dele, mano. Olha, não está escrito não, né? O cara está pistola. Ih, saiu mal. Agora o nosso zagueiro entregou lá a bola. Douglas Luiz quase ficou com ela. Nossa, que toque foi esse, mano? Aí quebra o time, né? Ih, rapaz. Vai chegando. Olha o chute para fora. Boa bola. A gente já procura o Haaland. Haaland se mexe bem. Ele protege. Olha o Rodri. Ele bateu direto. Que isso? Esse gol não vai sair, não. Olha o Douglas Luiz. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem uma chegada ali. Ganhou. Bernardo Silva entrou agora. Está aí na frente. Entrou no lugar do Haaland. A gente já procura do lado aqui. Rolou a tabela. Saiu o Foden também. Vai tabelando. Boa bola no Bernardo Silva. O time consegue tabelar. Vai chegando bem. Bernardo Silva faz o cruzamento. Bateu no cantinho. Gol. Sempre ele. Eu falei. Eu falei. Essa temporada promete. O time joga muito. A fase dele é sensacional. Chega a cinco gols em cinco jogos. E olha como ele foi rápido, né? Primeiro que toda a jogada foi linda. Trabalhando a bola de pé em pé. E agora? O passe do Bernardo Silva foi forte. Mas ele mata a bola como um pouco. E depois com a perna direita. Ele tira do goleirão. O homem está demais. Saiu mal o zagueiro, hein? Saiu mal demais o zagueiro. Olha só. Vai, vai, vai. Ederson salvou. Saiu bem demais o Ederson agora no pé do De Bruyne, mano. Que bolão. De Bruyne dá um tapa lá na frente. Foi forte. Ê, meu zagueiro. Obrigado. A gente chega para brigar aqui. Deu ruim. A bola ficou com eles ainda. Que perigo. Vai, Ederson. Vai, Ederson. Isso. O juiz apita. O City vence. Foi a melhor partida que a gente teve até agora na Premier League, tá? O time jogou muito. Pena que só foi 1x0. E com essa vitória a gente chega ali à terceira posição com 11 pontos. O Overhampton é o atual líder da Premier League. 13 pontinhos. E aí, 5 jogos, 5 gols, 1 assistência. Cara, que isso, velho. E agora a gente tem o jogo, então, pela Champions League, tá? Olhando a Champions aqui, rapaziada. Nosso grupo é esse. City, Atlético de Madrid, Lens e Young Boys. O Lens a gente venceu na estreia 2x0. Agora a gente vai pegar o Atlético de Madrid, que venceu o Young Boys de 2x0 também na estreia. E é o jogo mais pesado dessa fase de grupos do grupo D, tá? City e Atlético de Madrid. O nosso jogo, esse jogo agora, vai ser na nossa casa. Deixa eu ver como o time... Nossa, o Lucas tá ficando bem cansado, hein? E, ó, já vamos ter aqui mudanças. O Philips vai ser titular no meio campo junto com o Kovacic. Então, o Rodri e o De Bruyne estão descansando. Na frente é o trio titular. Foden, Haaland e o Doku. O Haaland precisa fazer gol. Ele não marcou ainda desde que eu cheguei no time. E agora, olha o Atlético de Madrid. Tem alguma coisa que vocês notaram ali diferente? Pois é, o Mbappé tá no Atlético de Madrid. Que maluquice é essa, velho? E a bola tá rolando. Sai com ela, o City. Vambora. Holden. Lucas. Já vem a marcação aqui do Jimenez. Não deixa a gente nem respirar, mano. E aí, Mbappé na frente. Isso eu quero ver. Tentou uma arrancada. Ô, louco. Lino driblou o primeiro. Vai vindo o Atlético de Madrid. Lorente foi levando na força. Soltou o pé. Que isso? Perigoso, mano. Doku já recebe na frente. E o Haaland, todo mundo pra cá, né? Ele faz o cruzamento. Foda em baixinho, né? Ô, bola. Vem o time de novo trabalhando. Carrega pelo meio. Vai aonde? Isso, tocou. Ó, o Philips. Bola chega lá do outro lado. Vai vindo. Holden. Holden tocou na gente ali, mas tá meio complicado, né? Eu nem pedi a bola, não. Ele soltou o nosso pé, mas a gente tá muito marcado ali no meio. Boa, chegou bem a zaga. Não deixou o Mbappé ficar com ela, mas... O Lorente ficou com a bola. Protegeu bem. Ó, o Mbappé vai girar, vai bater. Não deixa chutar o chute. Ederson fez. Uma defesaça. Olha o cruzamento. Ai, ai, ai. Mbappé é perigoso demais, mano. Bola pro Haaland. Haaland ganhou o Folden. Tocou bem agora o Folden, hein? Vem o cruzamento. Ah, ele tentou por baixo. Descanteio. Vem o jogada curta. Vem o cruzamento agora. Cruzamento ruim. Vai ficar com eles. A gente vai brigando, ganhamos. Tô louco. Calma lá, filha. Foi boa bola. Vai meter na área. Descanteio de novo. Vem jogadinha curta. Bola pro Lucas. Ele vai tentar o chute. Meu Deus do céu. Quase matei ali o Samuel. Tá maluco. Metiu o voleio. O cara foi de cabeça. Foi um lance meio feio. Se liga só. Nossa senhora. Bola pro Lucas. Ele tenta o Folden. Pode vir tabelinha. Devolve no Folden. Vai o Folden. Entrou. Pode bater. Ele adiantou demais. Bateu de biquinho pra fora. Bora. A chance de ouro. Como eu já esperava, né, mano. O Atlético de Madrid é um time que se defende muito bem. A gente teve a chance de ouro agora. Mas o Folden não conseguiu. Olha, a bola sobrou pra mim. A gente tenta escapar. Vai passar o Haaland. Haaland tocou no doco. Tocou mal. Boa bola. Escapamos bem aqui do primeiro. Eita. Não foi falta, não? Que isso. Olha o Haaland no meio. A gente dá um bonito passe aqui. Foi fazendo a tabela do time pelo meio. Olha como marca bem o Atlético de Madrid, mano. Doideira. Vamos girar esse jogo. Bora lá do outro lado procurando o Folden. Ah, foi um pouquinho forte. Ele chegou. Ele faz o cruzamento. Olha o Haaland. Tira ali de soco ao Black. De Bruyne entrou agora. Recebeu em boa circunstância. A gente vai tentando invadir. Cruzamento. Olha o Haaland. Não consegue. Tira de novo. Pressão do City. Vai rolando tabela rápido. O time vai conseguir enxergar. Mais um cruzamento. Não deu. Fala pro Lucas. Nossa. Eu não vi no mapinha. Mas tá valendo tudo. Folden. Toca por cima. Meu Deus. Pressão do City, mano. Descanteia. Entrou o barco. Saiu o doco. Tem um cruzamento lá atrás. A cabeçada tira. Olha o Haaland. Ele vai buscar. Toca no Lucas. Bolão pro Haaland. Ele domina. Ele domina mal. O Haaland. Que isso, Haaland. Trata a bola direitinho, cara. Com carinho. Não é assim, não, pô. Era dominar e cruzar pra trás ali, velho. Deu uma cochilada. Perdeu a bola. Olha a recuperação. Ah, não, cara. A bola ficou com eles. Os jogadores se bateram ali. Boa, De Bruyne. Foden. Tentou um passo ali. Não deu. Bola lá. Que bolão. Tira lá a zaga. Não deixa a bola sair, não. Não deixa a bola sair, não. Ah. Descanteio. Bola na área. Tira. Vamos de contra-ataque. Bernardo Silva. Fala com o Lucas. Não sei se a gente vai ter esse pique todo. Ah. Olha o Mbappé bateu. Nossa, que perigo. Saiu aqui com a gente mesmo. Tentamos brigar, não ganhamos. O Atlético de Madrid cresce nesse finalzinho. Dominou. E aí, Ederson salva, velho. Mas olha só o que o juiz fez. Marcou uma falta perigosa para eles. Lá vem o Saúl na bola. Bateu. Passou pela barreira. Cache. Essas faltas são pênaltis, na verdade. Saúl faz 1x0. Não merecia, velho. E a barreira pulou, né? Mas foi um baita golaço. Cara, inacreditável. O Atlético de Madrid faz o gol. Uma belíssima cobrança do Saúl. O City gol é melhor, principalmente no segundo tempo. A gente amassou eles. A gente já sai do Mbappé. Vamos tentar aqui alguma coisa. Opa, nem acertou a bola, hein? Nem acertou a bola. O Mbappé tem que dar o cartãozinho amarelo para ele. Só na conversa? O que é isso? Boa bola. É o finalzinho do jogo. Tocou atrás não, filho. O juiz vai apitar se tocar para trás. Conseguiu chegar. Bola no Lucas. Ele vai tentar. Tomou a frente. Bateu sem ângulo para fora. Não tinha muito o que fazer. O Atlético de Madrid vem. Cara, jogo bem Atlético de Madrid, né? Time fechado lá atrás, tentando segurar. Chato. E vai, faz 1x0 e ganha a partida. Infelizmente, perdemos aqui. E assim fica a situação do grupo. Então, a gente fica em segundo. Bom, eu falei para vocês que seria um episódio aí diferente, né? Mais curto que o normal. Porque a gente teve esse problema. Então, eu estou tentando gravar aqui na pressa para vocês não ficarem sem o vídeo. Tem muita gente pedindo o Rumo ao Estrelato. E ontem, na live, eu falei. Não, amanhã a gente vai ter Rumo ao Estrelato. Porque eu pensei que ia ter o episódio normal. Depois que eu fui ver que eu tinha perdido o arquivo de gameplay. Então, eu estou fazendo um episódio mais curto por conta disso. Para não deixar vocês na mão. E como na live eu disse que ia ter Rumo ao Estrelato. Então, eu fiz questão de gravar no mesmo dia. Aí, eu vou contar também com a força dos nossos editores. Que, mano, eles vão ter que gravar tudo para o mesmo dia também. Vai ser uma correria danada. Então, é isso. Pelo menos vocês têm o vídeo hoje aqui. E vamos juntos aí em busca dessa temporada perfeita com o City. Tamo junto. E até mais.